Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, de Chins, tá aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um vídeo muito, muito, muito legal, muito caro, bem caro e muito líquido, porque eu vou provar todo o cardápio de bebidas do Starbucks. Quando eu digo todo o cardápio, eu não tô brincando não, tá? Eu realmente pedi tudo o que tem no Starbucks. Óbvio que tem muitas coisas que são super repetidas, que só mudam alguns detalhes básicos, e aí realmente não teria porquê comprar mais do que 16 sabores de Starbucks. E então bora lá, que a gente vai provar tudo juntinhos, que vocês sabem que o pedido de vocês é uma ordem, eu já provei todas as comidas do Starbucks, e lá neste vídeo eu pedi se vocês queriam as bebidas, obviamente, vocês comentaram muito, e eu estou aqui pra provar todo o cardápio de bebidas do Starbucks. Mas antes de a gente abrir essas sacolas todas, eu já vou avisar vocês que esse vídeo foi muito caro, muito caro de gravar, então por favor, deixa seu likezinho aí, né? Não custa nada, olha que bênção. Eu tô aqui pagando muito nesses Starbucks, e você aí só precisa deixar um like, que não custa absolutamente nada, se inscrever neste canal, porque assim, difícil, tá? Uma pessoa que faz tudo por vocês, tudo que vocês me pedem, eu estou aqui fazendo, e né, faz aquele comentarizinho, o que vocês querem ver no canal. Vocês sabem que eu tô provando muitas coisas, então comentem, e o pedido de vocês é uma ordem, eu vou provar tudo. Então vamos usar o que interessa, porque assim, gente, é muita coisa, 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 muita coisa. Olha que sonho de vida, uma mesa de Starbucks. Gente, a Carol de 3 anos atrás, ela nunca imaginou isso na vida dela, tá? Porque meu sonho da vida era tomar Starbucks, sabia? Porque obviamente lá Encantado, na minha cidade, não tem Starbucks, na realidade no Rio Grande do Sul não tem Starbucks. Até hoje eu não entendo o porquê, eu até já fui pesquisar, quando eu fazia faculdade, acreditem, eu fui pesquisar como colocar um Starbucks, porque eu queria colocar em Porto Alegre. Eu até hoje não aceito que não tenha Starbucks lá, mas enfim, vamos começar. Trouxe vocês bem pertinho, que aí eu consigo mostrar absolutamente todos os detalhes pra vocês. E eu vou começar com este Pink Drink. Este Pink Drink nada mais é do que um refresher de morango com leite de coco. Já quero. Nossa! Que bonito! Olha, ele vem com uns morangos em cima. Xiii! Lá vai ela começar a derrubar, né? Ah! Deu-me muito. Cadê meu canudo? Ela é o canudo reciclável dela. Não é reciclável. Ecológico. Ecológico. E brilhoso também, tá? Olha, tem vários pedaços de morango em cima. Olha o morango meio fake, eu acho, né? Porque assim, não sei o que falar, mas assim, estranho esse moranguinho que tá aqui em cima. Mas tudo bem, pode ser só a representação. E agora vamos provar. Deixa eu dar uma mexida aqui, né? Veio de delivery. Nossa! Que delícia! Caraca, é muito bom! Apaixonei. Olha, tá escrito Carolina. Carolina. Mas eu não sou Carolina não, mores. Eu sou carolinê. Dizem que o Starbucks põe o nome errado da pessoa exatamente pra pessoa postar ou comentar sobre. Dizem. Eu já ouvi essa teoria muitas vezes na minha vida. Que tipo, se eu estiver lá e disser Carol, eles botam Carol com K. Enfim, diversas formas de fazer o nome da pessoa ficar errado pra gerar comentários, gerar postagens. Eu não sei se é verdade, mas achei interessante até por uma estratégia de marketing. Mas assim, provem este pink, pink o quê? Pink drink. Pink drink. Achei muito bom. Muito bom mesmo. E ele tem o gostinho do leite de coco. Eu amo leite de coco. Então assim, prova dérrimo. Prova dérrimo. Eu vou comer esse morango. Não, acho que eu não vou não. Não, acho que não vai ser legal não. É. Acho que eles deixam o morango congelado. Tomem o pink drink, não comam o morango. Este próximo é um frappuccino de maracujá. Eu nunca tinha visto, real, nunca nem nas lojas físicas. Nunca tinha ouvido falar nesse frappuccino de maracujá. Mas o que podemos ver é, ele vem um chantilly em cima com uma calda de maracujá, pelo que se pode ver. Tem uma caldinha de maracujá, tem calda de maracujá embaixo também e no meio, tô curiosa pra saber o que que é. Leite, base de creme, calda de maracujá e gelo batido finalizado com chantilly. Isso tem zero cara de leite, né? O negócio tá transparente, eu achei que era tipo um suco. Vou mexer mais. Da própria batida do Starbucks original. Ha, tudo certo. Chocada. Gente, que isso. É perfeito. Mano, ele é docinho, tem um gostinho de maracujá. Nossa, que maravilhoso. Eu tô chocada. Sério, eu acho que das opções que eu já tomei na minha vida de Starbucks, tá tipo entre os três melhores, sem dúvida nenhuma. Caraca. Que delícia. Que delícia. Tô apaixonada. De verdade. Na minha vida é meu braço. Vamos agora para um quente, que é o triplo brigadeiro latte. Triplo... 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 Triplo? Brigadeiro latte nada mais é do que leite vaporizado com café expresso, calda moca, calda moca branco e essência de baunilha, finalizado com chantilly e brigadeiro, cobertura de brigadeiro e granulado de chocolate belga. Meu Deus, hein? Ah, bom, se diz aí, eu vou acreditar, mas assim, não parece. Olha como ele veio. Tem ali os granuladinhos e tals, não veio chantilly, talvez o chantilly possa ter, né, derretido em cima do café, mas veio bonito. E vamos provar. Nossa, ele é muito doce. Vocês sabem, né, que a formiga aqui, só por ser muito doce, eu já amei. Mas ele tem um gostinho, ele tem uns pedacinhos de granulado. Nossa, eu achei maravilhoso. Hum, maravilhoso. Eu vou repeti-lo com certeza na minha vida. Ai. Sério, dos deuses. Apaixonei. Apaixonei demais. Peçam também. Eu vou dar as dicas de todos que vocês devem pedir. No caso, todos que eu provei até agora. Eu amei os três demais. Eu nunca tinha provado nenhum dos três. E eu apaixonei. Hum. Ai, gostinho, bofinho. Hum. O próximo, já que eu gostei muito dos outros, é um frappuccino de chá verde. Em que basicamente é uma bebida com base de creme com chá verde matcha batida com gelo e leite. Eu não sou muito fã de matcha. Então, decidi prová-lo. Pra não falarem que eu tava roubando e falando que eu tava amando todos com muito gosto. Dá aquela mexidinha básica. Cor bonita, né? Muito bonito esse verde. E agora vamos aprovar. Vamos aprová-lo. Ué! Ui! Ui! Nossa, cheguei a arrepiar. Dá pra ver? Eu tô toda arrepiada. Nossa, eu realmente... É... É... Não gosto de matcha. Matcha é muito forte. Muito forte. Eu não sei explicar. Ele é tipo um chimarrão, só que muito mais forte. E não é bom. E não é bom mesmo. Mas assim, se alguém aí gosta de matcha, ele é literalmente o sabor do matcha. Mesmo, assim. Matcha, matcha, matcha. Pode ser matcha. Enfim, ele é literalmente o sabor. Eu já peguei o pozinho de matcha e fiz. Não gostei. Mas é exatamente o mesmo sabor. Então, quem gosta, aí a pedida pra vocês. Eu, Carol, não gostei. Agora, neste clima de chá verde, matcha, temos o chai. Chai é um chai. Vim até procurar pra gente. Chai é uma bebida do subcontinente indiano feita a partir da produção de chá com uma mistura de especiarias e ervas aromáticas indianas. Que sensacional. Adorei. Ah, é linda, né? Eu ia tomar já. No caso, não. Olha, ele vem com... Que demais. Caraca, eu achei sensacional. Ele vem com o saquinho, com o chá dentro. E aqui tem as especiarias. Olha, tem umas sementes, umas coisas, umas ervas. Legal, hein? Achei bem legal. Vamos provar agora o chai. Ah, eu gostei. Sabe, tipo, gostosinho, quentinho? Ah, eu adorei. Hum. Nossa, que delícia. Sério. Ah, eu acho que eu vou até parar esse vídeo agora. Vou botar uma cobertinha em cima de mim e vou ficar tomando esse chai. Até me apose. Eu tava assim. Comecei a tomar o chá. Nossa, adorei. Muito legal. Muito legal mesmo. Achei interessantíssimo de vir, né, com o saquinho assim. E eu achei ele muito saboroso, muito saboroso. Tipo, com um gosto diferente, assim. Indiano. Com gosto de indiano mesmo. Muito legal. Aí, temos o Frappuccino Triplo Brigadeiro. Que é uma bebida cremosa, batida com leite, café, gelo, calda moca, calda moca branco. E tudo aquilo que eu já li antes com o brigadeiro. Nossa. Nossa. Esse vem brigadeiro, hein. A formiguinha que vos fala fica pouco feliz. Eu vou até abrir. O certo não é abrir, né. É só furar aqui no meio. Mas eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Olha. Olha que chique. Chiquérrimo. Chantilly, brigadeirinho, granuladinho. Gostei, gostei. Cadê meus carouros? Carouros. Carouros. Tem outro também. Brilhoso igual. Então, vamos provar. Aquela mexidinha básica. Nossa, gente. Tem muito brigadeiro em cima. Hum. Isso aqui não é nem um café, né. Isso aqui é um milkshake. É o próprio milkshake. Maravilhoso. Hum. Muito maravilhoso. Ele tem o gosto do brigadeiro. E ele tem um fundinho de café. Então, vem aquele doce, bem doce. Do leite achocolatado, etc e tal. E aí, no finalzinho, tem um fundinho do gosto do café. Da essência, assim, do café. Realmente, ó. Tá de parabéns. Hum. Muito de parabéns, no caso. Nossa, adorei. Ai, que delícia. Hum. Eu não quero saber a dor de barriga que eu vou ter. Não provei nem na metade ainda. Será que eu faço dois vídeos? Não. Vamos embora que vocês vão ficar 40 minutos comigo hoje. Vamos embora. Próximo. Refresh de morango. Refresh de morango nada mais é do que uma bebida à base de extrato de chá verde com suco de morango, pitaia e limonada. Adorei. Adorei. Esse veio com morango podre em cima, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Alguém me disser que esse morango aqui tá legal, vai tá mentindo, né? Porque não tá bom, não. Meio estranho. Não achei muito agradável. Esse aqui eu não vou arriscar a comer, não. Olha. Não achei legal. Mas vamos embora. Simbora. Nossa. Eu amo que as bebidas do Starbucks, elas são doces. Muito doces. E vocês sabem que isso tem uma coisa que eu amo nessa vida, é doce. Então, é meio que assim, uma bebida das coisas preferidas da minha vida. Então, tipo assim, ele tem um gostinho tipo de baunilha. Bem docinho. Bem docinho mesmo. Hum. Nossa, eu adorei. E ele é um refresh mesmo, porque ele é bem refrescante. Super refrescante. Ih. O próximo é um frappuccino latte de doce de leite. Que nada mais é do que um frappuccino com base de café ou creme, a sua escolha. Que no caso eu escolhi café. Calda de doce de leite batido. Então vamos prová-lo. Nossa. Cara, esses frappuccinos deles são muito surpreendentes. Porque o café quente, eles são todos muito parecidos, assim. Tem um pouquinho de essência de caramelo, essência de doce de leite. Que muda. Agora, os frappuccinos mudam completamente. Muda a textura, muda o chantilly, muda tudo. E assim, eles são incríveis. Incríveis, de verdade. Hum. Nossa, adorei. Gostei muito desse frappuccino de doce de leite. Prefiro o de brigadeiro. O de brigadeiro ficou... Tá na minha listinha ali dos tops. Mas esse de doce de leite é muito bom também. Uhum. 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 E aí, como eu fiquei muito curiosa com esse chai. Que no caso me surpreendeu demais o quente. Eu pedi o chai latte gelado. Que nada mais é do que o chá preto com especiarias, leite e gelo. Por linda, inclusive. É um amarelinho. Hum. Nossa, gente. Eu tô chocada com esse chai. É muito bom. Ele tem um gosto de especiarias mesmo, sabe? Nossa, delícia. Hum. Tem um gostinho tipo de cardamomo. Caraca, tô chocada. Muito bom. E eu nunca tinha nem visto no Starbucks isso. O próximo é um frappuccino caramelo. Que é um frappuccino com base de café ou creme. E essência de caramelo batida. Caraca. Que delícia. Parece uma bala de caramelo derretida. Hum. Nossa. Tem até um... Nossa, parece que eu tô comendo uma bala de caramelo. Maravilhoso. Pedi também um chocolate quente. Nunca tomei chocolate quente no Starbucks. Eu nem sou muito fã do chocolate quente, na realidade. Ele parece um todinho. Vou mostrar, vou mostrar, vou mostrar. Ele tem cara de um Nescau, assim. Um achocolatado mesmo, né? Bora provar. Ele é calda de chocolate, baunilha e leite cremoso. Finalizado com chantilly e cobertura de chocolate. Detalhe que todos os chantilly já derreteram, né? Porque eu tô gravando tem uma hora já pra vocês. Mas é sobre isso. Hum. Parece um todinho. Literalmente. Muito gostoso, mas um achocolatado, assim. Não tem nada de... Uou! Que demais! Achocolatado. E aí vem a bebida mais bonita do Starbucks. Olhem a cor dessa bebida. Sério, ela é muito linda. Chama refresher de pitaia. E combina suco da fruta pitaia com manga, extrato de café verde e pedacinhos de pitaia. E... Caraca, sério. Que delícia. Ela não chega a ser linda. Uma princesa. Ainda é maravilhoso. Hum. Tem um docinho no final. Tem tipo uma limonada. E aí o finalzinho é um... Um docinho. Tudo. Tudo pra mim. Hum. Ai, que gostoso. Aí temos a Pink Lemonade do Starbucks. Pink Lemonade é uma das minhas bebidas preferidas. É uma limonada com groselha. Isso. Groselha. Nossa, eu amo. Nunca tinha tomado de Starbucks, mas é muito gostosa. É bem docinha. Eu amo exatamente por isso. Porque tem o ácido do limão e o docinho da groselha. Muito bom. Muito bom mesmo. Mais um quentinho. Que no caso agora já tá geladinho. Que é o caramelo macchiato. Leite vaporizado com toque de baunilha, café expresso e cobertura de caramelo. Caramelo, caramelo. Olha, é exatamente o que eu falei. Os frappuccinos têm um sabor muito exato. Os lattes, que são os quentes, eles têm o sabor do leite com café. E aí só tem uma essência do caramelo, sabe? Não dá pra sentir... Tipo, o frappuccino, que eu falei que parecia que eu tava comendo uma bala de caramelo. É completamente diferente. Mas eu amo os lattes. Eu normalmente, quando eu vou no Starbucks, eu tomo sempre os quentes. Porque eu amo coisa quentinha assim, sabe? Quentinho. Ele é gostoso, mas nada demais. E por último, chá preto com limonada e blueberry. Que é um chá preto batido com limonada e blueberry. Ah, vai dizer. Porque eu li o nome e a descrição. E no caso, o nome já tem a descrição no nome. Enfim, ele tem umas coisinhas aqui, ó. Tá vendo? São os pedaços de blueberry, no caso. E... Nossa, sério? Tem muito gosto de chá preto. Ele é bem forte de chá preto. Mas é gostoso. Gostei. Não tanto quanto os outros. Até porque o chá preto, ele é muito mais forte, sabe? Ele tem aquele... Mas bom. Bom. Gostoso. Mas enfim, meus amores. Hoje vocês não podem reclamar que não teve vídeo, né? Porque teve um vídeo barra um filme. Mas eu queria mostrar tudo, 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 tudo pra vocês. Ler as descrições pra vocês entenderem absolutamente tudo. E as dicas, né? Que agora vocês têm várias dicas pra quando vocês forem no Starbucks, vocês já sabem o que pedir. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Starbucks, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!